Música Fala galera, vocês mais um vídeo de Clash Royale dessa vez pessoal Trai aqui um vídeo pra vocês pra trazer 5 curiosidades desse jogo que a gente tanto tá viciado gente Então vamos lá galera, bom, primeiramente já trouxe um vídeo com 5 curiosidades Eu recomendo mesmo que vocês olhem porque são coisas diferentes desse vídeo Então a primeira que eu mando aqui pra vocês é o seguinte gente Bom, no começo do Clash Royale erros de tradução eram bem comuns Inclusive pro português né pessoal, porque é uma língua que não é muita gente que fala assim São alguns países, Brasil, Angola, Moçambique, Portugal E provavelmente muitos outros erros de ortografia ainda vão aparecer em português assim como outras línguas E aí na tela vocês estão vendo um erro de ortografia que apareceu aí no Clash Royale Tá assim, na hora que você sai do jogo você aperta lá o botão E antigamente no começo do jogo tava escrito Você deseja sair do Clash Royale? Cara, é engraçado né se você parar pra pensar Porque cash significa dinheiro, você quer sair do Dinheiro Royale? Não né? Então assim, com certeza o Supercell já consertou isso Todos os erros de ortografia que vocês acharem Mandem aí que eu mando pro Clash Dicas Ou mande direto pra ele que ele tem contato lá Vai mandar um e-mailzinho E a correção vai ser feita E a segunda curiosidade aqui que eu dou pra vocês galera É a seguinte Bom, vocês estão ligados que foi lançado as cartas lendárias E que é uma puta dificuldade de você conseguir elas Bom, pra você maximizar uma carta lendária Você precisa de nada mais nada menos do que 86 dela Entendeu? Então você tem que conseguir 86 cartas lendárias E a chance de você conseguir uma é muito pequena Então pra você conseguir levar uma pro level 6 Que é o level máximo Você precisa de 86 Bom, você vai ter que gastar muito dinheiro pra conseguir chegar a essa marca E eu acho que até é impossível né Provavelmente talvez a gente veja alguém que consiga Enfim E é aí que a gente entra na terceira dica galera Que é referente a possibilidade de você conseguir tais cartas lendárias Bom, quando você abre aquele baú gigante mágico Que custa uma fortuna Você primeiramente, lembrando Você tem que tá numa liga que você seja possível conseguir Ou o Mago de Gelo ou a Princesa Tá bom? Já esclarecendo isso Bom, enfim, pra você conseguir um Mago de Gelo A chance de você conseguir ele abrindo aquele baú É de aproximadamente entre 10 a 20% Varia né galera Porque a gente não tem uma confirmação certa de qual que é essa porcentagem Então como que foi feito esse cálculo? Bom, vocês estão ligados que alguns youtubers Sem acesso aos desenvolvedores da Supercell iPad Desenvolvedores E eles tem gema infinita Então eles ficaram abrindo baús infinitamente Foi constatado que mais ou menos de 10 a 15% Beleza? E demora muito mesmo gente Eu vi um vídeo de um youtuber Cara, eu não lembro o nome dele agora Mas enfim, eu fiquei vendo lá Ele ficava abrindo baús e baús e baús E teve uma hora que ele abriu uma sequência de 20 baús Pra só no 21º sair a carta lendária E é uma coisa que Mano, pode sair na primeira, na segunda Assim como pode sair em uma 20º baú que você comprar E é uma coisa que demora mesmo Tanto que pode vir até numa caixa mágica Ou até mesmo naquelas caixas de madeira Na verdade isso eu nunca vi Mas dizem que é possível né Enfim, se você conseguir vocês me avisem E agora galera, a quarta curiosidade que eu trago aqui pra vocês É em relação a como eram as carinhas lá das tropas antigamente Cês tão vendo aí Até um pouquinho diferente Mudaram Cês tão vendo o cara que joga bomba Mano, é muito engraçado Porque assim Se você parar pra pensar O jogo é muito novo E mal foi lançado E já teve muitas alterações no design Na arte das cartas Mano, e foi muito louco Aí nos comentários eu quero que vocês me digam Qual que vocês preferem mais A antiga ou a nova Porque tem gente que gosta mais da antiga mesmo Eu achei muito bonito E também eu acho que continua muito legal Então foi um trabalho bem feito Foi bem trabalhado As cartas tanto no passado Quanto no futuro Esse passado que é bem perto né Porque não faz muito tempo Que o jogo lançou Se você parar pra pensar Enfim galera Me digam aí E a quinta e última curiosidade Galera Em relação aos golems Cara Fizeram uma produção artística Muito louca Colocando o golem Como se fosse a cara De todas as cartas E mano É engraçado velho Cês tão vendo aí O rei golem O gigante O gigante esqueleto Até mesmo Barril de golem Cara Imagina que demônio Se esse negócio Você joga um barril E os dois golem Assim Meu salve se quem puder Então foi isso As curiosidades Gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Também se inscreva no canal Que ainda não seja inscrito E eu vou ficando por aqui Falou Eu fui Até o próximo vídeo Fui